No episódio de hoje vamos conhecer as mais sangrentas e emocionantes batalhas que ocorreram em terra e no mar Açurianos, vamos aprender que os Açuros estiveram para ser invadidos pelo Hitler, vamos falar sobre experiências estranhas americanas durante a Guerra Fria aqui no Arquipélago e muito, muito mais. Olá, eu sou o Hélder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre a história militar dos Açuros. Guerra, conflito, discórdia e luta é algo que faz parte da história mundial e que faz tanto parte da natureza humana como fazer comentários ressabiados no Facebook. Mas se é fácil de imaginar um cenário sangrante num campo de batalha qualquer em França, no Iraque ou no México, mais difícil será de imaginar este mesmo cenário ali na Feijão de Cima ou no Porto Judeu. Todavia, por mais pacíficas e paradisíacas que sejam as nossas ilhas, a verdade é que também elas já assistiram às mais dramáticas e ferozes batalhas, tanto em terra como no mar. Precisamente para aprender mais sobre a história militar dos Açuros, juntei-me a Sérgio Rezantes. Sérgio Rezantes é licenciado em História e Ciências Sociais, é mestre em Patrimônio, Museologia e Desenvolvimento, a Deutura em História Insular e Atlântica entre os séculos XV e XX e a Prita em Colar Papéis, a Objetiva da Minha Câmara. E foi aqui, rodeados por livros com muitas letras e poucos desenhos, que Sérgio Rezantes me revelou a primeira curiosidade. 31 de Agosto de 1591. Filipe I de Portugal é rei e os Açuros representam a primeira zona de chegada à Europa das embarcações que vêm dos impérios ultramarinos portugueses e espanhóis. Em Agosto de 1591 nós temos, nas Flores, uma esquadra de aproximadamente 15 embarcações inglesas, das quais só 6 estavam devidamente artilhadas para combater. Ora, o rei não gostou muito de saber disso e vai daí, ele achou que seria boa ideia arrepentar com aquilo tudo. Sendo assim, ele dá instruções a Dom Alonso de Bazan para avançar com a esquadra conjunta portuguesa e espanhola e atacar. Dom Alonso obedece e avança. Chega lá e os ingleses estavam lá todos relaxadinhos e descansados a apanhar sol e tal. Quando os ingleses se apercebem do ataque iminente, eles têm só duas hipóteses. A ficar e lutar, a usar uma estratégia militar muito conhecida que se chama pegar direito daqui para fora. De uma maneira geral, os ingleses vão fugir, vão tentar afastar-se o máximo possível para combater no dia a seguir, digamos assim. Mas existe um comandante do navio, o Sir Richard Greenville, com o Revenge. O Revenge é um galeão muito conhecido na época, que opta por morrer pela sua rainha. Os outros fogem todos e ele fica ali sozinho. Ou seja, um navio contra aproximadamente 53. À partida, ele já sabia que não ia correr muito bem. Mas a verdade é que deram luta até ao fim. Levaram tiros de tudo ao lado, mas aguentaram firmes na sua posição. Até que o comandante Sir Richard Greenville foi ferido. Mas ali sempre a gritar, vamos morrer pela rainha! Ao que a tripulação respondeu, ah, e que tal não? De repente, essa ideia toda de não morrer é capaz de ser uma ideia melhor, não é? E que tal se, sei lá, a gente se rendesse? Ele não quer fazer isso. Ele quer afundar com honra o Revenge, mas a tripulação acaba por não o deixar fazer isso. E ele é obrigado a negociar com Dom Alonso de Bazan, portanto, a entrega do navio e da tripulação. Os espanhóis aceitam e seguem em direcção à Ilha Terceira, com o Revenge a reboque e em muito mau estado. E este acaba por se afundar devido ao mau tempo ali junto à serreta. Sir Richard Greenville acaba por morrer devido aos ferimentos, enquanto a rainha estava a tomar um chá lá num palácio qualquer em Inglaterra. A Batalha da Ladeira da Velha ocorre no Conselho da Ribeira Grande, em São Miguel, a 3 de Agosto de 1831. Ora, o que acontece é que o rei morre e tem dois filhos, dois pretendentes à crua. O filho mais velho e liberal, Pedro IV de Portugal, que está no Brasil e não quer sair de lá, caipirinhas e tal. E Dom Miguel de Bragança, que é o filho mais novo, é absolutista, não gosta de caipirinhas e quer mesmo ser o rei. E vai daí Dom Miguel auto-intitula-se rei. E Pedro, o irmão mais velho, decide vir do Brasil dar uma calufa ao irmão mais novo, para ele aprender a ter juízo. Só que há aqui um pequeno problema. É que os reis, quando decidem dar calufas uns nos outros, eles não se tocam para não estragar as unhas. Eles mandam aos soldados matarem-se uns aos outros. Os liberais fazem uma série de batidas à costa de São Miguel, procurando o melhor sítio para desembarcar. Acabam por o encontrar no pesqueiro da Achadinha, uma zona que não tinha fortalezas, para a proteção do porto. Neste caso, areal, que nem o é, uma vez que era uma zona de pedra. À medida que o desembarque ocorre no Nordeste, começam a chegar as tropas absolutistas que vêm de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca. Estas tropas são derrotadas com alguma facilidade e os liberais avançam em direção à Maia. Entretanto, o regimento de milícias que vem da Ribeira Grande posiciona-se na Ladeira Velha, junto ao Porto Fermuço, à espera dos liberais. As tropas liberais, quando chegam à Ladeira da Velha, são bloqueadas por uma primeira linha absolutista, que é destruída após uma batalha sangrenta e violenta. Após esta batalha, as tropas liberais avançam sobre a Ribeira Grande e o resto das tropas absolutistas em Ponta Delgada acabam por se render. E fica assim contada a história da maior calufa de sempre. Avançamos agora para a Primeira Guerra Mundial. Portugal entrou na guerra contra a Alemanha em 1916. E uma das primeiras decisões tomadas foi mandar embora todos os alemães que estavam em Portugal. À exceção dos homens com idades compreendidas entre os 16 e os 45 anos. Esses dias era para a cadeia mesmo. Todavia, se o desejassem, podiam ser acompanhados pelas suas famílias. Vamos aqui a falar de famílias alemães que viviam no Império Português e cujos homens, por estarem em idade militar e por terem conhecimentos que não deveriam passar aos alemães que estavam em conflito, são guardados pelo exército português no Forte São João Batista, na Ilha Terceira. Ora, a lógica do Estado português era dizer a estes homens alemães o seguinte. Homem, a gente não te vá mandar de Portugal para a Alemanha, para tu ires para o exército e depois voltares para Portugal com espingardas e granadas para nos matar, não? Para isso ficas aqui quietém. Sendo assim, fez-se um campo de concentração nos Açores e os alemães que viviam em Portugal e as tripulações dos navios capturados acabaram por ser enviados para o Forte de São João Batista, em Angra do Heroísmo. O número de alemães na Ilha Terceira chegou a atingir o máximo de 750 prisioneiros. Como acabamos de ver, Portugal entrou na guerra em 1916 e os Açores têm um papel muito importante para dar apoio logístico aos aliados, em especial aos comboios marítimos que atravessam o Atlântico em direcção ao Mediterrâneo e a Norte de África. Estão de Portugal na guerra, como é óbvio, as cidades costeiras portuguesas passam a ser uma boa alternativa para os submarinos alemães praticarem tiro ao alvo. E foi o que aconteceu na madrugada de 4 de julho de 1917, em Ponta da Algada. O 155, o famoso Dutchland, ao passar por Ponta da Algada, por volta das 5 da manhã, executa uma série de tiros sobre a cidade. A cidade acorda em Alvoroço, mas rapidamente se constata que o navio americano, que estava no porto de Ponta da Algada, responde ao fogo de uma forma relativamente intensa, afastando o submarino. Ambas as embarcações tinham peças de artilharia moderna e executaram um duelo naval assustador. A artilharia portuguesa, que estava no alto da mãe de Deus, também respondeu ao ataque, mas como tinha peças de artilharia obsoletas, basicamente teve-se a gastar balas. Nesse caso, Portugal foi aquele amigo que, quando vê o outro amigo entrar numa briga, ele também entra na luta, mas basicamente fica do lado de fora a dizer Alguém que me aguente! Alguém que me aguente! Este ataque resultou em vários donos materiais, na morte de uma jovem na feijão de sema e vários feridos. Mas eis que surge uma nova dúvida. Por que raio haveriam os alemães de atacar Ponta da Algada? Qual é que era o objetivo? Até hoje não se percebe muito bem, porque os tiros são feitos, os disparos são feitos, portanto, sem um alvo fixo. Vão, as granadas caem em diferentes sítios, dos arredores de Ponta da Algada. O facto é que os alemães pensavam que a cidade não tinha capacidade para se defender e não sabiam que o navio americano estava ali no Porto e como tal ficaram surpreendidos com a resposta que tiveram. Tanto que, antes de se irem embora, ainda capturaram um pescador para lhe perguntar que navio era aquele que lhes estava a responder ao fogo. Todavia, o pescador respondeu a Miquelense e eles não perceberam nada. E foram-se embora. Existem episódios heroicos que não são conhecidos pela maior parte das pessoas porque aconteceram aqui nos Açores. Mas, se tivessem acontecido nos Estados Unidos, os americanos já teriam feito 72 filmes acerca disso e o Brad Pitt entrava em 50 deles. Um bom exemplo é o combate do Augusto de Castilho, cujo comandante era Carvalho Araújo, contra o submarino alemão U-139 na Primeira Guerra Mundial. Foi no dia 14 de Outubro de 1918. O navio São Miguel estava a caminho de Ponta Delgada com 206 pessoas a bordo e estava a ser escultado por uma pequena traineira adaptada à patrulha, o Augusto de Castilho. Esta era uma viagem perigosa porque as águas dos Açores eram fortemente patrulhadas por submarinos alemães. Estavam os dois navios em rota de zig-zag quando são detectados por um submarino alemão. Ora, o comandante alemão, quando vê o São Miguel, que estava pintado de camuflado, confunde-o com o transporte de tropas e ataca. O submarino aproxima-se com o sol por detrás, que é uma estratégia normal na época. O comandante Carvalho Araújo tinha acabado de se deitar, pelo que aparentemente tudo estava bem. Quando se houve o zonido de uma das granadas a passar junto aos dois navios e, portanto, a que ir muito próximo ao costado do São Miguel. Os alarmes tocam todos, o comandante Carvalho Araújo é acordado e dá logo ordens ao São Miguel para que siga, em linha reta, máquinas a fundo para a ponta da alegada. O São Miguel tem uma tripulação mista de assurianos e continentais. O comandante do São Miguel é da Ribeira Grande, mete as máquinas das caldeiras a vapor a navegar a fundo. Provavelmente o São Miguel nunca andou tão depressa. O máximo que lhe dava era 14 nós. Nos relatórios fala-se que até partes da cheminé, portanto, estavam a ser arrancadas pela força, pela compressão dada às máquinas. Que é, como quem diz, pernas para que te quer. Há só aqui um pequeno problema. É que o Augusto Castilho, o máximo que conseguia dar era 10 nós. O São Miguel conseguia chegar aos 14 nós e o submarino alemão alcançava os 16 nós. E é aqui que o comandante Carvalho Araújo toma uma decisão incrível. Em linha reta o São Miguel começa a ultrapassar o Augusto Castilho, passando-lhe à frente. E nessa altura o comandante Carvalho Araújo toma aquelas decisões que os grandes heróis tomam. Portanto, o Augusto Castilho está condenado, eles são militares na Marinha Portuguesa, juraram dar a vida pela pátria e no São Miguel vão inocentes, mulheres, crianças e idosos. O submarino está a ganhar força, o submarino não passa sequer atenção ao Augusto Castilho, o seu alvo é claramente o São Miguel. O comandante Carvalho Araújo ordena uma volta de 180 graus. Avanção de máquinas a fundo, de proa, para a proa do submarino. Isto obrigou o submarino alemão a suspender os tiros destinados ao São Miguel e a dar atenção ao Augusto Castilho. Ou seja, o comandante Carvalho Araújo e a sua tripulação meteram-se literalmente à frente dos civis inocentes para atrair os tiros para si, para que eles pudessem fugir e salvar-se. Para além de mim, mas quem é que está a ver o tomo cruzo nesse papel? Quem é? Nesta altura, o submarino mete-se de lado e começa a fazer fogo direto ao Augusto Castilho, que, a custo, vai de onde luta e vai se aproximando. O São Miguel consegue fugir e chegar em segurança à Ponta Delgada. A batalha durou-se cerca de duas longas horas, até que, eventualmente, o comandante Carvalho Araújo, já sem munições, vendo que o São Miguel já está em segurança e que corria o risco de perder toda a guarnição, acaba por se render e sob a bandeira branca. Mas os alemães dispararam ainda um último tiro, que acabou por matar Carvalho Araújo. Pelharam depois o Augusto Castilho e acabaram por afundar o navio, deixando a tripulação à deriva no mar, que, muitos dias depois, acabaram por ir dar à costa de São Miguel, onde foram resgatados. Ok, fica aqui contada a história e agora, Hollywood, faz a tua parte! Ao longo da história militar do mundo, a posição geoestratégica dos Açores é algo que sempre foi valorizado e invejado. Um bocado como as músicas do Kim Barreiros, mas ao contrário. E, durante a Segunda Guerra Mundial, isto não mudou. Aliás, a importância da posição dos Açores no meio do Oceano Atlântico é algo tão inevitável como saltar do ilhão de Vila Franca para o mar e partir as pernas nas rochas. Em 1942, a Batalha do Atlântico está ao rubro. Os submarinos alemães atacam a Alcateia e os aliados começam a não dar conta do recado. São destruídos mais navios do que os que se conseguem construir. E é aqui que a importância dos Açores se torna filucral para a vitória, a derrota dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Os Açores vão ser equacionados então pelas potências estrangeiras. Os Estados Unidos chegaram a ter o projeto, o plano de operações e a ordem foi dada por duas vezes pelo Presidente Roosevelt. A invasão aos Açores era para ter acontecido no dia 22 de junho de 1941 e não aconteceu, provavelmente, devido à descodificação da Caixa Enigma, que era a codificadora e descodificadora das comunicações alemães, que terá alertado Churchill para a frente soviética que começa nesse dia. Muito provavelmente, Churchill disse ao Presidente dos Estados Unidos que não invadisse os Açores neste dia porque, ao interferir, Hitler podia não avançar com a frente soviética. Mas não fiquem chateados com os americanos. O próprio Hitler também tem o olho puxo aqui nos Açores. Porque Adolf Hitler tem um projeto específico para as ilhas no Atlântico que está associado à invasão da Península Ibérica, a Operação Félix. E a partir da Operação Félix, a Alemanha Nazi tem três planos para invadir os Estados Unidos, dos quais dois são feitos a partir dos Açores. Ou os Açores estão diretamente envolvidos. Mas se acham que os alemães e os americanos queriam muito os Açores, é porque ainda não ouviram falar nos ingleses. Portanto, só os ingleses, a bem ou a mal, têm cerca de 27 planos para invadir os Açores. 27 planos para invadir os Açores. E os ingleses nem sabiam que se produzia chá aqui. Se eles sabessem, tinham invadido mesmo. Quando se fala em lutas nos Açores, é consigo imaginar o Carlinhos a brigar com o Palen porque este lhe foi roubar batatas à terra ou isso. O que eu nunca imaginaria seria uma batalha naval entre contra-tropedeiros ingleses e submarinos alemães no canal Feial Pico. Pronto, vou começar com o episódio que acontece ao largo do Feial. 2 de Fevereiro de 1942. Tem a ver com um navio de transporte de pessoal que fazia parte de um comboio que estava a atravessar o Atlântico e que foi atacado à Pupa por um submarino alemão U-402. O ataque foi mal sucedido, mas a Pupa ficou seriamente danificada que levou o Langabai Castle a ter que aportar à Hortam para reparações e, entretanto, pela parte de Inglaterra fizeram chegar três contratos de poderes para dar apoio. O navio está em condições de sair rumo a Gibraltar nessa noite, na noite de 1 para 2 de Fevereiro de 1942, mas, entretanto, o almirantado alemão tinha feito chegar dois submarinos para junto do Feial, o canal Feial Pico, o 402 e o 581, que ficaram a aguardar a saída do transporte de pessoal. Ora, o cenário está montado. O navio de transporte pronto para zarpar, três contra-torpedeiros ingleses prontos para o defender e dois submarinos alemães prontos para o atacar. Isso só pode correr bem. Os contra-torpedeiros foram à frente, sendo que dois deles foram sem saber mesmo em direcção a um dos submarinos e foi aí em frente à Horta, na costa sul do Pico, que se assistiu à batalha entre os ingleses e os alemães. O submarino lançou um torpede, mas falhou. Os contra-torpedeiros responderam de imediato e, após o ataque mal sucedido e também devido a problemas mecânicos, o submarino acabou por ter de submergir. O submarino foi destruído pela passagem de um dos contra-torpedeiros, mas os ingleses, sempre simpáticos, deixaram os alemães abandonarem a embarcação primeiro. 42 marinheiros alemães foram esgatados, houve 4 mortos e, pensam essa, houve um marinheiro alemão que fugiu a nade para a ilha de Pico. Ora, eu não sou perito em estratégia militar, mas parece-me que uma ilha rodeada por mar não é propriamente o melhor sítio para onde se fugir, não é? Se bem que o meu convidado tem outra perspectiva. ia ficar no Pico à espera que a guerra acabasse. Tem boas adagas com excelentes aguardantes. Não é um mau sítio para aguardar o final da guerra. Bem visto. Muito bom. Vamos agora para uma guerra mais recente, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética que foi de 1947 a 1991. Foi um período de muito secretismo e de experiências científicas estranhas e confidenciais. Isto é tudo muito bonito, mas o que é que os Açores têm a ver com a Guerra Fria e com experiências científicas estranhas? O polígono acústico em Santa Maria é hum... De acordo com a informação que ainda está disponível ou que é neste momento disponível é uma experiência que os americanos fizeram. Os americanos instalaram a cerca de 540 metros de profundidade uma antena que tem mais ou menos a altura da estátua da liberdade. Essa antena é uma antena emissora receptora de ondas acústicas que tinha como objetivo fazer um ensaio sobre umas determinadas frequências que não se conheciam muito bem e que tem mais dois receptores no Atlântico também em profundidade. Uma estava a 200 e tal metros de profundidade e o outro receptor estava a 700 e tal metros de profundidade. O OK ao projeto foi dado em 1968 e os testes ao polígono acústico foram feitos em 1973 e 1975 com resultados satisfatores. Mas qual é o problema? É que o projeto levou tanto tempo a ser desenvolvido que deu tempo à tecnologia para avançar tanto ao ponto de quando o projeto estava concluído já o projeto estava obsoleto. Ou seja, aquilo que a antena era suposto fazer quando estava pronta já os navios hidrográficos faziam pelo que os americanos perderam o interesse. Mas espera aí, o que é que era suposto a antena fazer mesmo? O que é que nós sabemos? Nós sabemos o projeto pela parte técnica mas não sabemos provavelmente porque ainda não foi desclassificado a questão operacional do ponto de vista militar dos resultados dessa antena acústica de profundidade. Suspeita-se que seria para detectar a presença de submarinos no Mar dos Açores nomeadamente dos submarinos soviéticos mas para já ainda não há provas pelo menos irrefutáveis do que estou aqui a dizer mas faz todo o sentido que esse polígono acústico fosse utilizado para criar uma triangulação cujos ecos do fundo do Mar dos Açores fariam revelar a presença de eventuais submarinos nucleares soviéticos. Antenas gigantes escondidas debaixo do mar para descobrir submarinos nucleares através de eco. ruam-se de inveja vilões do James Bond. Ainda hoje estamos a descobrir factos fascinantes acerca do papel dos Açores na Guerra Fria uma vez que a documentação está a ser desclassificada. Um dos aspectos que eu tenho vindo a aprofundar tem sido a presença de unidades navais estrangeiras no mar dos Açores e durante este período verifica-se a passagem de importantes navios dos Estados Unidos e também de algumas unidades soviéticas pelo nosso mar. Um dos momentos mais graves da Guerra Fria nos limites do nosso mar foi o naufragem do USS Scorpion o submarino nuclear americano tendo-se perdido toda a tripulação de 99 homens. O acidente deveu-se eventualmente à explosão de um torpede. Este submarino estava equipado com um reator nuclear e estava preparado para levar dois torpedes com algivas nucleares. Mais tarde os destroços foram localizados a 645 km a sudoeste dos Açores a 3.700 metros de profundidade. Os torpedes com as algivas nucleares nunca foram encontrados mas a marinha americana diz que o submarino nuclear que foi afundado por acaso por coincidência nesse dia não levava as algivas nucleares consigo. Por isso é que os torpedes nunca foram encontrados. E é. Enfim vamos acreditar que foi isso que aconteceu. E chegamos assim ao fim do programa desta semana. Espero que tenham gostado e se há lição a tirar do episódio de hoje esta lição é não entrem em batalhas. Há sempre pessoas que se aleijam e há uma chatice. Vai, até para a semana. Música 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 A CIDADE NO BRASIL